Rego, rego, rego Rego, rego, rego Rego, rego, rego Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dado trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais uma corredinha muito foda A Fresh BJ Every Week Estou gravando aqui no PS4, estou aqui com alguns brothers dentre eles Estou aqui com o Six, João Vitor do canal Player Six Fala aí, João Vitor E aí, galera, beleza? Também temos aqui o Prisim, fala aí, Prisim E aí? Temos aqui também o Gabriel, não sei se ele já voltou do banheiro que ele foi fazer cocô O Sir Glitch, não sei se ele tá aí, acho que ele deve estar dormindo E também temos aqui a presença ilustre do menino Papoca, fala aí, Papoca É, dá prazer, e aí, galerinha? Feliz ano novo aí, atrasado, né? Mas é isso aí, tamo tudo junto, é nóis É nóis, eu também queria desejar aí um feliz ano novo pra galera aí O primeiro vídeo do ano aí, primeira gameplay do ano Estou aqui gravando, lembrando que o canal do Six vai ficar aí na descrição O menino faz um conteúdo bacana de GTA aí Rumo aos 100k, né, Six? Já tá, não tá? Não, velho Rumo aos 10k ainda, mano Ah, tá, rumo aos 10k Mas o 100k vai ser rápido, moleque Tá aí, rumo aos 10k aí Então vamos dar aquela bela força lá Se caso você não conheça o canal do Brother aí Vai dar uma olhadinha lá Se quiser se inscrever, se inscreve Faz um conteúdo legal Então vamos que vamos que o show não pode parar Não quero tomar NC, né, velho Primeira corrida do ano tomando NC É de fuder a porra toda É normal, é normal, é normal Cala a boca, Papoca Vai colocar um óleo nesse ventilador aí, sua bicha Papoca fica com o ventilador Parecendo que tá dentro de uma serralheria, velho Caraca, velho Eu tô caindo muito errado Olha isso Porra Tô em quarta aqui, então Tô em último Eu me mantendo assim já é quase Aê, porra NC já vai ficar tipo Fail Então fuck you, baby Galera, lembrando que o vlog Que era pra sair no dia 5 Vai sair hoje no dia 6 Esse vídeo também vai aqui no dia 6 O dia que eu tô gravando E essa semana nós retomamos aí Aquela grande maratona De 3 vídeos por dia Por enquanto ainda Eu vou colocar entre 1 e 2 Até eu pegar o ritmo frenético Mas vamos ver Dependendo do que eu conseguir gravar Eu trago Ah, mano Não pegou a porra do checkpoint Eu trago pra vocês aí Mais e mais conteúdo Vocês estão ligados Que o bagulho aqui é louco E a preguiça aqui não impera, né Tô meio perdido Sou bem sério de dizer Tô mais perdido do que um segue Em tiroteio Tô parecendo um pirulito Na boca de um banguela Sendo jogado pra um lado E pro outro aqui Porque, mano Eu fiquei Quantos dias? No dia 23 Foi o último dia que eu gravei Que eu coloquei vídeo Aí vem São 8 dias, né Até dia 31 E mais 5 dias aqui Sem gravar Então são aí basicamente Não sei Quantos dias? Ah, foi quase um mês, né, mano? Você é louco? Tá louco? Dia 23 pro dia 5 É um mês Tá droga Você tá drogado, menino? Fomos 15 dias Foi um recesso Em duas semanas É um recessozinho Que tava um calor do diabo aqui Onde eu moro E acho que em todo lugar do mundo Pelo menos quem mora em São Paulo Aqui tá um calor infernal E aí eu falei Mano, maior correria de final do ano Eu falei Mano, eu vou dar um tempinho Tava um pouco estressado com algumas coisas Não com ninguém Mas e sim Pela quantidade de vídeo Eu fiz vídeo pra 300 e... Mano, 350 e tantos dias de um ano É muita coisa, tá ligado? Então eu falei Eu vou dar um recesso E aí eu vou ficar de boa aí Essa semaninha E na outra semana também Acho que eu vou dar uma viajada Vou pegar uns dias na praia Mas aí vai ser fácil É três dias só que eu vou Dá pra me manter vídeo Pro canal aí tranquilo, tá ligado? Eu não preciso Tipo Parar Ou então deixar o canal parado Eu posso colocar um vídeo E dá pra me fazer algumas coisas lá também Vai ser bem legal Vou levar minha camerazinha Minhas duas Sportcans lá E a gente vai fazer Alguma coisa bacana aí Se eu for viajar mesmo Eu tô ainda Na dependência ali De um faz-me-rir Vamos ver o que que pega Se o bagulho der tudo certo A gente vai que vai Que o bagulho é louco Mano, eu tô em primeiro Você é cagada, velho Ah, o cara me derrubou Filha da puta, velho O bagulho... Ah, já tô em terceiro Tô em segundo Eu tava em terceiro Agora eu tô em último Graças... Mano, o cara me derrubou, velho O maluco... O bagulho não é fantasma O cara deu de front aqui comigo Ai, caramba Vai, vai, filho de puta E lembrando que a nova... A nova PSN Que eu vou adicionar todos os... Os pelegos aí já vai estar na descrição Chupacique Chupapoca Chupamundo Primeira corrida do ano Chegando em primeiro É coisa linda de Jesus É milagres Milagres acontecem Não, é cagado, né? Não, é milagre É milagre É sorte de principiante Nessa corrida aqui agora Boa, lógico Então é assim, galera Se você gostou Não esquece de deixar aquele like Se você gostou Mais ainda o favorito O vídeo E não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicioná-las Porque você não pode perder No conteúdo Também o canal do Six Vai ficar aí Para vocês poderem acompanhar De boa, tá ligado? Moleque é gente boa pra caralho É um amigo Um brother Que está há bastante tempo Aí já Na caminhada do YouTube Fez um ano de canal Está com 10k Moleque é gente boa Também o Sir Glitch Vou deixar o canal desse viado Aí na descrição Apesar dele não estar aí Ah, ele voltou E o do Papoca o que? O Papoca o que? O Papoca o Game não tem canal Então é isso, galera Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas bundas gostosas e gordas E chupa o Papoca Que eu fui primeiro Fui 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 Fui